É uma surpresa? Não sei. É... um dinossauro? Não adianta, eu não vou contar. Ah, tá legal. É... um elefante? É... um conversível? Você não vai adivinhar. É... um cachorrinho? É um monte de gatinhos? Uma ninhada, né? O que é ninhada? Um monte de gatinhos. E por que não se diz só um monte de gatinhos? Não sei. Por quê? O nome é ninhada. Ai, que ridículo. Não é ninhada de gatinhos. Tá bom, tá bom. Balão de ar quente? Anda mais e fala menos. Opa, fala pessoal, beleza? Eu sou Alexandre e voltei no episódio número 8 de The Last of Us Parte 2. Vou jogar essa cena flashback. Lembrando que tem um presente, pessoal, pra quem não lembra, apesar de passado, a Ellie e a Dina chegaram a um teatro, onde a Dina acabou se ferindo, pessoal. E agora elas estão lá se recuperando. E claro que as duas brigaram. E estão numa DR. Cuidado de piso. Beleza. Qual o seu problema? Sua cara tá impagável agora. Você me afogasse. Você não vai se afogar. Tem que ser mais confiante, garota. Vai rir aí, tiozão. Pra ver o que te acontece. É por aqui. Você é um saco. Bom, vou aproveitar que eu tô aqui, né? Pra dar uma afundada. Ver se tem alguma coisa aqui dentro. Lembra disso. Não é só ficar batendo. Você tem que... Para a água, com os braços. Blá, blá, blá. Bom saber que você presta atenção. Ellie, vem cá. Olha aí. Tá vendo a ver de água ali? Tá vendo? Ali do outro lado. É. Tô vendo. É. Parece... E aí, o que achou? Refrescante. Não é legal quando te empurram aí dentro, né? Olha... Na real, a gente vai ter que nadar por aqui mesmo. Me vinguei, você tá bravo e chateado. É, tô bem bravo e chateado. Agora vem. Vamos precisar mergulhar aqui. Respira fundo. Tá, deixa comigo. É, meu professor de história da sexta série querendo se desculpar por ser um babaco. Como é que é? Eu discutia com uma amiga sempre que ela chamava os vagalumes de terrorismo. A gente... Vivia na diretoria. Olha, você precisa parar de deixar os outros te jogar mundo sério. Um babaca é difícil. Mesmo assim. Mas eu me aburro. Bom, pessoal. É muito que aí ele tem um pavio curto. E o de outro tá certo. As vezes é melhor ignorar. Um par de tênis novos. Quantos tênis você já tem? Tenho dois pares. Um novo e um... quase novo. Aqui. Tá. Foda-se. Eu cansei de adivinhar. Que bom. Mas, tipo, é uma... baita coleção de gibis? Não, pera. Uma coleção de DVDs? É. Mas, qual das duas? Só... é. O Displaser. Eu já ouvi falar isso aí. Caraca, Joey. Chegamos. Caramba, é um dinossauro! É isso aí, ó. Joel! Surpresa. Eita merda! Oh, oh, oh. É um dinossauro, porra! Rei dos tiranossauros. Que menino. Eu converso por essa e não esperava. Eu sou eu, ó. Ela me chá programada. É isso aí. Eu já sou eu? Eu converso por essa e não esperava. Eu penso que eu vejo. Eu diria. Eufour de vocês. Bom, vocês terem aqui. Eu vou deixar vocês terem aqui. Eu, eu vou deixar vocês terem aqui. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. O que você achou? Acertou. O que é isso? Um livro? Um livro de dinossauros. Ok. Está legal. Ah, cara. Quer experimentar? Eu quero. Sei que sabe. Sabe o que é isso, pessoal? Sabe, né? Dê meu nome. O chapéu do Rosenberg. Uau, olha essas garras. Isso é um Velociraptor. Na verdade, é um bem... bem monico. Não vai por mim que são Velociraptors. Pelo menos era assim que chamavam. Do filme que eu vi. Que filme, hein? Co-co-co-co-co-star o filme, pessoal. Porra, Jurassic Park. Ah, alô, desculpa. Os dinossauros estão todos ocupados. O que está fazendo? Ah, um momento. Um dos dinossauros chegou. João, é pra você. Engraçadinha. Sou mesmo. Entendeu? Porque você é velho. Aham, entendi. Tá. Entendi. Um dos dinossauros chegaram. Com-son-mato. Aham, que homão pra esses bichinhos. É, eles atacavam em planos. Ahhh. Seu viu num filme também? Pior que foi... Mas foi no outro... É que teve uma sequência. Pois é. O 2 é interessante. O 2 é o pior. Mas assim ainda é divertido. Tem bons momentos. Eu sou uma trilogia do Jurassic World. Eu só vi o primeiro. Ah, olha só. Vocês dois tem uma coisa incomum. Boa. Cabecinha. John, olha. Tem um chapéu no dinossauro. É um chapéu-sauro. Você vai inventar moda? Ou é, não inventa moda? Ah, por que não? A massa? Tá divertido? Estamos também numa terra sem lei agora. Posso fazer isso? O Dimetrodon era um predador morto. O que é predador morto? O predador mais fodão. Falta altura pra isso. O que é isso? Você tava falando de mim? Pô, mas... O que é? Vamos ver o espinho aqui, ó. Deve ser... Mortais. Esses espinhos aí. Se você acha graça nisso... Eu não acho. Eu dou muita risada. Ha, 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 ha. Pô, tô fazendo isso aí na esperança de ter um troféu até. O nome Gale Mimo significa imitação de galinha. Quem, quem, quem escolhe esses nomes? Os cientistas. Verdade. Então... Eles são burros. Agora vamos para o meio aqui, ó. O Brachiosauro comia 270 kg de planta por dia. Tu? Que mais pena a tamanho da bosta. Teve uma cena que... Na verdade o cara até falou... Que montão de bosta. Ha, 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 ha. Que filme é esse? E quando a gente vai ver? Olha só. Quando a gente voltar pra Jackson... Você é sancinha. Bom, se tudo começou em 2013, então... O terceiro... O quarto filme ainda não saiu. Então não existe. São apenas três filmes. de fora. Há, ha, ha, ha. De uma vez. De uma vez. Vamos. Vamos ver aqui, ó. Olha só. E se eu botar um chapéu aqui e pegar outro? Ah, não posso mais. Nossa, esse aí parece um pássaro. Sim, é um pássaro. Na verdade, os paleontólogos dizem que os pássaros descendem dos dinossauros. Oi, desculpa aí, senhor professor. Eu até que sei umas coisinhas. Eu não filmo. Só curte aí. Olha como o crânio desse é grosso. Lembra um pouco o Tony. Eu vou contar isso pra ele. Conta não. Se pega na luz certa, bom, é o Tony. Agora, pô, eu quero ir pra cá, ó. Pra ver se tem alguma coisa aqui nessas portas, antes de subir a escada. Ah, legal. O que rolou aí? Essas cartas de super-herói. Eram populares, eu acho. Acho que a sala teve uma fase curtinha disso aí. Ou eram aquelas criaturinhas. Não lembro. Não lembro. Então, oi... Eram. 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 Hum? Hum? O que é isso? Ah, poxa. Fala sério. Só isso já valeu os três dias de viagem pra chegar aqui. Você ia muito lá no museu? Ia. É, a Sarah adorava. Sério, aquela garota me arrastou pra tudo que é museu no Texas. Me parece uma girafa. É, parece mesmo, né? Olha ele. Tem um chapéu lá embaixo, pessoal. Eu vou voltar lá e ver se eu posso pegar. Bom, vocês aqui, estamos chegando perto dos 20 minutos, né? Da régua passamos os 15 minutos agora. Nossa, episódio muito contemplativo. Também muito agradável de assistir jogar. Sem ameaças, sem perigo, apenas... Um dia... Um dia agradável ver a vida de duas pessoas. Isso é bom pra quebrar o jogo um pouco. Você sabia que tinha isso aqui? Ah, você não gostou. A gente pode ir embora. Cala as bocas. Mercúrio, Vênus, Terra, Mar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, pessoal. Então, vamos ver isso aqui na ordem. Tá, não posso. A ordem é essa aqui. Ou então, é só um item interativo. Aí, Joel. Adivinha qual foi o primeiro animal a ir pro espaço? Não preciso adivinhar. Foi um macaco. Não, foram moscas. É, em 1947. Pra testar a exposição à radiação em grandes altitudes. Elas sobreviveram. É, garota. Você é bem salida. Valeu. Elas viraram super moscas? Que? Não. Nossa. Ei, Joel. Você sabe o nome de todos os planetas? Minha velha, traga meu jantar. Suco de uva, nozes e passas. Você botou a cabeça, foi? Minha Mercúrio. Velha, Vênus. Meu, Marte. Ah, tá. Saquei. Isso é bem legal. O dia, o dia falou o primeiro, o segundo e o quarto plano. Faltou o terceiro, que é a Terra. Olha, você repara aqui, é como Mercúrio gira bem mais rápido que a Terra, depois em... Olha aí, ó. Vênus. E também gira mais rápido que a Terra. A Terra gira mais rápido que Marte, e gira mais rápido que lá. É Júpiter, parece. É Júpiter, por lá. Olha, você repara. Mercúrio dá uma volta a todo mundo. Olha. Massa, né? E tem aqui ainda. Eu nem reparei aqui, ó. Porque não... Pô, não estou de ver. Meu Deus, eu vou virar aqui e tentar ver em cima aqui, ó. E só eles nem tiram, aqui, ó. Você sabe quantas vezes nós já fomos à lua? Duas? Seis vezes. Seis vezes. Tem certeza? Tenho. Comigo vão ser sete. Será? É? Então, vamos lá. Meus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem, é só manche. É. Espera aí. Essa aqui é de verdade? Considerando que deixaram as verdadeiras na lua, diria que não. É só uma réplica, Joe. É só uma réplica. É um forte de conta. É mentirinha. É. 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 Ah, deu o chapéu. Agora é seu capacete. Tem cheiro de que aí? Morro. De espaço. Ah, tá. E poeira. E poeira. Vamos lá. Bom, agora eu vou para a porta e eu vou com o capacete. Será que eu vou ficar ali por quanto tempo? É, parece que eu não posso passar para a porta de capacete. É contra as regras? É roubo? É furto? Isso é errado. 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 Bom, quero dar um jeito de tirar isso aqui da cabeça. Vamos lá. 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 Nossa! Você primeiro. Olha a cabeça. Nossa! Olha isso aqui. Beleza. Olha só quanto botão tem aqui. Que coisa foda. Cara. Imagina só. Feliz aniversário. O que é isso? Olha só. 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Tá de sacanagem com ele. Então de que, garoto? Que tal a gente dar uma olhada pra ele? Beleza, eu acho. Vamos lá. Aí. Bem, mulher. Legal. Mas pessoal, o trecho ali da nave, dela ouvindo a fita, lembrou um pouco aquele trecho do clipe-rema, nada de ser left behind. Tem mais coisa de museu ali. Eu nunca fui naquela parte ali. Vamos agora. Como é que pretendo chegar lá do outro lado? Pulando. Já era, pulou. É uma louca? Não dá trabalho assim pra todo mundo, é? Desce aqui! Não! Ei, o aniversário é de quem mesmo? Você tem que parar com isso. Eu queria dar um tibum! A gente tem muito o que explorar! Geronimo! Legal! Tem uma parte lá. Será que eu falo que eu vou usar ele por alguma coisa? Talvez pra chegar lá. Ae, me dá pezinho. Sei lá, viu? Eu abro a porta pra você. Pô, não podemos amarelar agora. Beleza. Beleza. Ae! Então, deu ruim. Tem um monte de merda bloqueando a porta. Agora que ela pegou a arma... Vai ter inimigo aqui, cara. Não que mais, depois daqui. Porque senão ela não ia sacar a arma dela. Aguenta aí, bichão Esse cara não teve amor Um bisonte Aqui pessoal, é um alce sendo atacado por lobos Esse aqui mordeu a perna Mas nada afeta o alce, exceto por isso aqui, que vai atacar o pescoço Fazendo assim com que ele seja morto Pronto, agora tá claro Muitos pássaros Merda Uma garrafa Então vai ter inimigo em algum lugar aqui Vai ter garrafa E ela tá com arma em punho Parece desgraçado Da que é depois do buraco de cair e 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 depois do buraco de cair Ah, merda Porra Eu tô aqui Que merda foi essa? Foi só um bicho Bom, vamos logo Quero acender uma fogueira antes que escureça demais É, está legal E essa imagem da parede aí Mudou a visão da Alice Sobre os vagalâmicos E aí E aí E aí E aí Tá bom pessoal Vamos parar por aqui, beleza Voltamos para o tempo presente Só vou dar uma exploradinha aqui no palco Ver se tem alguma coisa aqui em cima Eu acho que não vai ter nada Praticou o violão Para não perder o costume E vou começar por aqui, beleza Pô, episódio muito divertido Muito leve E Por que não bonito também Bom, bom então é isso Então se você curtiu o vídeo não sei, é claro Não sei como fazer isso Bom, deixa o like para ajudar Não curtiu, fica à vontade Deixe o dislike Se você for novo por aqui Inscreva-se no canal Temos vídeos quase todo dia E bem rapaziada, é isso Nos vemos em breve Agora sim, voltando a uma terma De onde ela parou Vamos descobrir Se a Dina melhorou Vamos descobrir se a Dina melhorou Vamos seguir procurando o Tome Vamos tentar se vingar da Hebe Etc, etc, etc Valeu e até a próxima E aí